Pessoal, recebendo aqui dois Caios, o prefeito Caio Amado de São Vicente, deputado Caio França, e eles estão conhecendo, fizeram questão de vir conhecer aqui o projeto para a implementação do nosso túnel imerso. E a gente está aqui mostrando para eles a desembocadura, que é por debaixo do lião, e eles estão inclusive comentando a importância, a relevância da obra para os fins sociais, tendo em vista que 600 famílias, Caio, serão acomodadas graças a um convênio formulado por você, inclusive, você conhece bem os detalhes. E a entrada ali na área da Capitania dos Portos, 860 metros de túnel, que vai influenciar positivamente na vida de 2 milhões de moradores do litoral. Isso aí, Pomini, estamos esperançosos que isso possa sair do papel, uma obra guardada há tantos anos aqui pela Baixada Santista, agora eu percebo do governo federal disposição total em poder colocar esse recurso. Também queremos que o governo do estado possa participar disso, é uma obra que está aqui no canal, entre Santos e Guarujá, mas que é interessante para toda a região, afinal nós estamos em uma região metropolitana, as pessoas se conectam, e sem dúvida São Vicente também está muito esperançosa que isso possa acontecer. É isso, prefeito. Exatamente, parabéns pelo trabalho aí, a gente fica na expectativa que esses projetos caminhem, a gente tem visto a força e a energia colocada nisso, e para a Baixada Santista vai ser muito bom, o morador de São Vicente vai ser excelente. O apoio do deputado Caio França, da Assembleia, do governo do estado, dos prefeitos da região, do prefeito Caio Amado, é muito importante para a entrega desta obra de relevância nacional. Acompanhe. Valeu.